Salve, salve, galera! Na Folia Momesca tem vídeo inédito no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar? Sim, senhora! Sim, senhor! Estamos aqui no Alalaô da Folia para falar de lançamentos de mais dois novos carros para a temporada 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Claro, vídeos separados, tá certo, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, maratone os outros lançamentos, os outros vídeos que nós já apresentamos. Conheça toda a nossa série de TVTs, Minis com História, todo o nosso conteúdo. Se deleite, se delicie, porque aqui tem muita coisa boa feita pensando em você. E se você for do clube de membros, logicamente, você tem o privilégio de assistir esse vídeo. Primeiro, você pode pagar a partir de R$ 2,99, tem diferentes planos, mas nesse primeiro momento, para a gente garantir uma boa base, a galera de todos os planos vai assistir, logicamente, com notificação ativada, esse vídeo antes do público geral, que, porventura, ainda não assinou o canal, mas eu espero que um dia possa vir aqui a colaborar com o nosso trabalho. Muito bem, na segunda-feira, hoje já é terça-feira, né? Terça-feira gorda, como dizem, feriado de carnaval de fato. Na segunda-feira, num horário bem grato, 5 da manhã pelo horário de Brasília, 8 da manhã, hora europeia, a Aston Martin apresentou o quarto carro da marca de Gatwick para a sua campanha na Fórmula 1, desde que o construtor britânico se apresentou nos anos 50, né? E não teve muitos resultados. O Lawrence Stroll comprou a Aston Martin e transformou a Racing Point. Nós poderíamos dar uma bela de uma negligenciada no Endurance, se bem que o projeto do Valkyrie está a todo vapor e vai ser tocado em paralelo com a The Heart of Racing, um carro que, inclusive, é um projeto do Adrian Newey, hoje na Red Bull. Mas a Aston Martin começou em 21 e 22, vocês sabem, com resultados medianos, usamos uma equipe ali de sexto, sétimo lugar no Mundial de Construtores e deu um salto de qualidade em 23, mas esse salto de qualidade não era para tão já. Tanto que vocês viram que a segunda metade do campeonato, a Aston é merecidamente apanhada pela McLaren porque o carro tinha toda a sua performance, entregou tudo no primeiro semestre e até antes das férias e foi o que garantiu, Malemar também ouve boas corridas do Alonso na segunda metade do campeonato, especialmente em Interlagos, onde ele rouba o pódio do Sérgio Pérez na última reta, na desabalada carreira para a chegada, que foi o momento mágico do campeonato de 2023. Então a Aston Martin, ela pagou o preço por não ter investido em melhorar o seu carro do ano passado, claro, já pensando no AMR24. Lógico, o Don Fellows, que é o designer, e o Mike Crack, que é o team principal, todo mundo se debruçou para tentar fazer evoluir as áreas onde a Aston Martin pecou em relação à última temporada. E, lógico, melhorar a questão do fluxo de ar, melhorar a aerodinâmica e principalmente tornar o carro mais Red Bull, isso a Aston já tinha conseguido claramente em 2023, mas usar o RB19 como parâmetro. Então, senhoras e senhores, vocês vão ver a partir de agora o novo carro da Aston Martin Aramco Formula One Team para o campeonato deste ano, onde Fernando Alonso e Lance Stroll serão os pilotos titulares. Veja as imagens. Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco Formula One Team os modelos anteriores, também buscando usar o preto carbono para manter o peso mínimo ou ficar próximo do peso mínimo de 798 quilos, dry sump. O dry sump é sem piloto e sem combustível, ou seja, livre do tanque, de combustível, que hoje é alternativo, combustível sintético, buscando o net zero, é a premissa da Fórmula One para até 2030, menores emissões de carbono da atmosfera e, sobretudo, um carro sem o piloto. E aí, logicamente, cabe ao Alonso e ao Stroll tentarem manter a parte física em dia. Com relação ao Alonso, será o líder natural dessa equipe? Mas aí fica a pergunta já com relação ao 2025, porque a gente sabe que o Alonso está com 42 para 43 anos, é claro que tem muita lenha para queimar, fatalmente vai ainda conseguir muitos pódios, ele superou a marca de 100 pódios na carreira, era até para ter sido uma marca superior. O Alonso, no meu conceito, é um dos melhores pilotos de sua geração, se não for o melhor, em que pese ele ser um cara extremamente difícil, mas quando ele tem que entregar, a gente sabe que o Asturiano, ele é abissal, ele é absurdo. Então, eu acredito que o Alonso tenha em mente que é um grande campeonato que ele se propõe a fazer. O que ele não pode, em determinado momento, é sonegar a sua própria performance, pensando em 25, numa suposta passagem para a Mercedes. Eu diria hoje que o Fernando tem 50% de chance de continuar na Aston até o fim desse regulamento, ou seja, para estender seu vínculo até 2025, ou dar uma de Hamilton, meter um louco e ir para a Mercedes. Emular o Schumacher, que também foi para lá com 42, 43 anos. Mas aí, essa questão de você ter um Hamilton perto dos 40, ainda sendo cobiçado por uma equipe do tamanho da Ferrari. E o Alonso, com 42 para 43, entregando o que está entregando, diz muito também sobre o que a Fórmula 1 pensa da nova geração, ou está pouco se importando com pilotos, como o Stroll. Porque o Stroll, ele até salva uma ou outra corrida, mas o nível de entrega do Stroll, em termos de resultado, a gente sabe que fica inferior em relação ao Fernando Alonso. Então, a gente já de saída, terá que ver se o Stroll estaria num nível de, no barato, dois décimos, três décimos, perdendo para o Alonso, para não ser uma coisa tão vexaminosa, a ponto de começar aquela coisa de rede social que é comum, do torcedor brasileiro achar que o Felipe Drogovic tem que ser o piloto titular da Aston Martin a qualquer preço. E nós estamos falando do filho do dono da companhia. Eu sou contra essas benesses, essas influências, mas o Stroll é o dono do negócio e o filho acha que ainda pode colaborar na Fórmula 1. Para mim, já tinha vazado da categoria faz algum tempo. Não está ali por mérito, mas de vez em quando saca do bolso do macacão algumas corridas boas. A Aston tem, além do Drogovic, que é piloto reserva imediato, o Stoffel von Dorn também permanece à disposição, mas é claro que cabe lembrar que o Stoffel disputará o Fioec pela Peugeot. E há agora Jack Crawford, que vem da Fórmula 2, como piloto de desenvolvimento. Também trabalhará com o Felipe Drogovic na área de simuladores, eventualmente fará testes e se ele cumprir o número X de quilômetros, terá tido ponto suficiente para aspirar a uma super licença que ele não tem. Ele não tem os pontos necessários para ser considerado um piloto titular de qualquer equipe de Fórmula 1 ou ser alocado numa equipe de Fórmula 1 futuramente. Eu também estou curioso para ver se a Aston, em quanto tempo ela pode trazer uma dupla nova e se a parceria com a Honda proporcionará esse momento. Se a Aston Martin, de fato, pensa à frente para ser uma equipe grande. Porque até o momento ela só tem o Alonso, ela só tem um piloto, basicamente, e o filho do dono, que vive de lampejos. Então, a Aston Martin é, para mim, uma incógnita para a temporada de 2024. Em princípio, larga para brigar pela quarta força com a McLaren, mas se ela não acertar o passo com esse carro que o Dunfellows desenvolveu, sob a supervisão do Mike Crack, aí, meus amigos, o bicho vai pegar para o lado de Gatwick, o Stroll, que muita gente também falava que tinha uns rumores de que a companhia não vinha financeiramente saudável, que o Stroll poderia se desfazer da equipe e aí partir para outra. Mas, enfim, foram só especulações e, do momento, é o que temos. Aston Martin apresentando com o seu British Racing Green tradicional, mas com bastante aplicação de carbono, o novo carro AMR24 que foi lançado nessa segunda. Fique ligado, fique ligado no canal, porque ainda hoje tem o lançamento da Ferrari SF24, a nova arma para Charles Leclerc e Carlos Sainz, no último ano do piloto espanhol, como titular da tradicional escuderia de Maramelo. Te espero aqui no Amil Puroro, Rodrigo Matar, hein? Bom carnaval para você ainda. O meu volta amanhã lá no Baroda. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!